Fala pessoal, meu nome é Celso, motorista de aplicativo aqui na cidade de Salvador há 4 anos e hoje eu vou trazer algumas dicas de como você fazer para melhorar seu faturamento Então, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte você, por exemplo, hoje é 23 de março, final de mês e a tendência é as corridas desaparecerem um pouco, diminuírem Então, o que você tem que fazer? Primeiramente, posicionamento Posicionamento é tudo, você pegar, se posicionar em locais de bastante movimento Hospitais, prédios comerciais Procurar sempre andar em locais de alta demanda Por exemplo, centro, locais turísticos Tipo aqui em Salvador tem Pelourinho Aqui eu estou no centro empresarial Estou aqui próximo ao shopping Salvador Quem conhece aqui sabe a quantidade de prédios que tem por aqui Prédios comerciais, tem hospitais aqui perto Então, aqui tem bastante demanda Mas só que tem horas que o local não vai te favorecer E aí que vem Se você ficar só dependendo somente de um aplicativo Você vai perder dinheiro Porque se você não tem cadastro, por exemplo, na 99 e na Indrive Você vai perder corrida Geralmente, nesses horários Sempre aparece corrida na Indrive Você vai lá, seleciona a melhor corrida E aí você vai fazer suas corridinhas E não vai deixar, né? Só depender somente de um aplicativo Então, se você ficar só dependendo somente de um aplicativo Um exemplo Somente da Uber Aí você vai perder dinheiro Você tem que ter um cadastro ali na Indrive Na 99 Pra você ter várias opções Né? De corridas E aí você liga um, liga o outro E vai procurando sua corrida Eu, há muito tempo atrás Eu trabalhava somente com Só dava só prioridade pra Uber Até que eu percebi Que se eu ficasse só dependendo da Uber Eu iria perder dinheiro Então Abri a mente Instalei a Indrive E comecei a procurar minhas corridas Aprendi a trabalhar com o aplicativo da Indrive E hoje Meu faturamento melhorou Por causa do, né? Da 99 Da Indrive Então Você tem que procurar Ter opções de corrida E as pessoas também procuram outros aplicativos Pra poder buscar suas corridas Então A gente tem que abrir a mente Pra poder Fazer Fazer o nosso dinheiro Então Outra dica importante Que eu quero deixar pra vocês É sobre a questão de horário É... Procure ter uma rotina de horário Principalmente Saindo cedo Eu Eu sempre saio por volta de Cinco e meia da manhã De casa É um horário que Que é um horário bom Porque o pessoal Tá indo pra hospital Tá indo Saindo pra trabalhar E outra coisa Que Não tem muito trânsito Esse horário É um horário que também Não tem muito trânsito Pelo menos aqui na cidade de Salvador É um horário que Tem menos trânsito Enquanto você estiver posicionado É você ter paciência Ter paciência Pra poder selecionar Sua corrida Selecionar É... Esperar Tocar a corrida Porque não adianta nada Você tá ali parado Esperando a corrida Aí daqui a pouco Você Perder a paciência E andar Aí você vai Correr atrás Da chamada Você não pode correr Atrás da chamada Da corrida Você tem que esperar Tem que ter paciência Porque Às vezes Você Tá ali parado No local certo Mas só que Pela falta da sua paciência Você vai sair do local Aí quando você sai Aí vai e toca a chamada Quantas vezes Não aconteceu isso com você Acho que já deve ter acontecido Alguma vez com você Você tá parado Quando você falar Eu vou sair Quando você pega Liga o carro Aí a corrida Vai e toca Então você tem que ter Um pouco de paciência Porque Final de mês Horário de baixa demanda Por volta de Oito e meia Nove horas Até Dez e meia Mais ou menos É o horário que Toca pouco E quando toca a corrida Toca aquelas corridas De De Valo mínimo Então Você tem que ter paciência Pra poder selecionar Sua corrida E outra coisa também É Sobre Ativar o dinheiro Muita gente Trabalha no cartão Eu trabalho com dinheiro Ativado E trabalho sem problema nenhum Porque eu seleciono bem As áreas onde eu vou trabalhar E fico tranquilo Mas tem muita gente Que trabalha Somente com cartão E Se já tá difícil Se já tá difícil de tocar E se tiver Só ativado Somente o cartão Vai ficar difícil De você pegar a corrida Aí Imagina você Só tem Só o aplicativo da Uber Não tem drive Aí não tem 99 E ainda Desativar o dinheiro Aí fica difícil Você selecionar Suas corridas Porque Vai ficar O volume de chamada Cai Então É É bom O motorista Abrir É bom o motorista Abrir sua mente Pra poder Trabalhar Pra poder Fazer o seu dinheiro Porque já é Final de mês Tem poucas Tem poucas corridas Agora Quando é final de semana Começo de mês Eu Pelo menos Eu Desativo O dinheiro E só trabalho no cartão Pra facilitar As corridas Então É assim Dessa forma Que eu trabalho Então Essas foram Algumas dicas Que eu queria deixar Né E Se você gostou Já deixa um like Se não se inscreveu Já se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Arroba Celso Subsp Sempre posto bastante Conteúdo lá Algumas informações Se você é daqui Da cidade de Salvador Já me segue Me acompanha lá Pra ficar por dentro E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau